E o Grupo Gazeta de Comunicação renovou por mais quatro anos o contrato de afiliação com a Rede Record. Diretores da emissora vieram à sede da TV Vila Real para assinatura de contrato. Oliveira Júnior acompanhou este momento. Poucas emissoras no Brasil apresentam os índices de liderança em audiência que a TV Vila Real Record detém em Mato Grosso. O sinal gerado da capital para todos os municípios do interior também chega a algumas cidades de estados vizinhos, como Goiás, onde os programas produzidos aqui têm excelente receptividade. Com melhor desempenho técnico entre as afiliadas, a TV Vila Real é a preferida dos telespectadores em quase todos os horários. Nesta sexta-feira, a diretoria da Rede Record veio a Cuiabá para assinatura de renovação do contrato por mais quatro anos. O diretor de afiliadas da Rede Record falou sobre a importância da renovação para a rede. Para nós é uma satisfação grande termos mais um longo período com o Grupo Gazeta, TV Vila Real, nos representando em todo o estado do Mato Grosso, levando a nossa programação net e também levando a programação local da Vila Real para São Paulo, para os nossos telejornais, a contribuição das notícias do agronegócio, do dia a dia de uma cidade tão grande quanto Cuiabá, hoje é uma grande metrópole. E isso para nós é um motivo de satisfação. No ar desde 1997 com a Rede Record, a emissora Genuinamente Matogrossense tem investido em novos produtos com apelo regional. Como os programas Lamba Show, a Notícia de Frente e Balanço Geral, com mais de cinco horas e meia de programação local. Para o presidente do Grupo Gazeta de Comunicação, João Dorelho Leal, a renovação também significa a confirmação da confiança que existe entre o Grupo Gazeta e a Record. Uma história que já dura 20 anos, de parceria entre o Grupo Gazeta, a TV Vila Real e a Record Nacional. Estamos felizes, estamos contentes, satisfeitos com o crescimento da Record a nível nacional. Isso é visível. A própria posição da Record em relação aos seus concorrentes a nível de Brasil nos deixa muito animados, muito entusiasmados com o futuro da Record. E ao mesmo tempo, quando a Record decide pela renovação conosco, é porque também vê em nós a prática do bom jornalismo, de uma emissora que cresce muito no estado de Mato Grosso e que tem o respeito dos matogrossenses. Então é a celebração da satisfação. Mais uma vez, já iniciando duas décadas dessa parceria com o João Dorelho, com o Carlos Dorelho e também com todo o seu time de jornalismo, de programação local, isso engrandece muito a Record. Mais ainda, essa conexão com o comunicador regional, com a comunicação regional. Porque o Brasil, naturalmente, é um continente e nós temos que dar voz a essas localidades, seja do centro-oeste, do norte, do sul, do sudeste, fazendo com que o Brasil seja visto, conhecido e reconhecido. Não só nacionalmente, mas também através do nosso sinal da Record internacional, que hoje nós somos mais distribuídos internacionalmente do que a nossa principal concorrente. Então, estar aqui em Cuiabá, vir aqui, apertar a mão do meu amigo João Dorelho, levar para São Paulo esse contrato, é um motivo de muita alegria e de muito orgulho para todos nós.